E teve alta hoje a bebê Yanomami, que estava internada no Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto. A indiazinha veio do Amapá e tinha um problema no coração que só pôde ser resolvido com cirurgia. Com um ano e quatro meses de vida, Liane é uma bebê alegre e sorridente. Acompanhada dos pais, ela veio para Rio Preto em busca de tratamento médico. A indiazinha nasceu com uma má formação do coração, só corrigida por meio de cirurgia. O que chamou muita atenção foi a condição precária da criança, que deveria ter sido operada nos primeiros meses de vida, e que acabou chegando aqui para nós com mais de um ano de vida. A família mora em uma aldeia, Yanomami, no estado do Amapá. Por lá, os recursos com relação à saúde são esqueços. O pai conta que, desde bem novinha, já tinha percebido algo de errado com a menina. Quando ela nasceu, de bebezinha, sem nascida, ela ficou cansada. Aí, a gente trouxe ela para lá na aldeia, tem um posto, né? Aí, posto da enfermeira de lá, caminhou ela para a cidade. Ela fez algum exame lá, disse que tentou corrigir lá mesmo, só que não deu certo. Depois da cirurgia, principalmente por conta do comprometimento do pulmão, a bebê precisou de cuidados intensivos. Para isso, toda a equipe teve atenção redobrada, inclusive com a comunicação. A comunicação é importante por quê? Porque a gente conversa com os familiares colocando a condição da bebê, principalmente a recuperação dela. Então, foi importante sim, a família sempre muito tranquila e muito acolhedora. E nós também, muito acolhedores com a condição, por ser um bebê de uma tribo indígena. E hoje, a gente vê o quão sucesso foi a correção cirúrgica e a nossa comunicação para a melhoria e a condição do bebê. Com a bebê já no HCM, Jaquiri descobriu que também estava doente. Ele contraiu malária ainda no Amapá e ficou dias internado no hospital de base. Mais de um mês depois que entrou no hospital, a família Yanomami recebe alta e pode agora, com a saúde restabelecida, voltar para casa. Mesmo discretos e tímidos, pai e mãe demonstram que estão felizes com a filha que vai ter agora vida normal. Agora, como ela está bem, ela estava falando, ela está comendo e, graças a Deus, ela melhorou. Estou muito feliz quando ela ficou boa, né? E aí até o meu pai ficou feliz lá da aldeia quando eu mandei a informação para eles. Enquanto a pequena Liane já pode ir para casa, o Dzu, que tem um mês e 24 dias, ainda se recupera da cirurgia. O bebê veio com os pais de uma tribo chavante do Mato Grosso. A gente vai ensinar o bebê agora a mamar para que ele possa ter as condições físicas normais de um bebezinho. E ele volte para a sua aldeia indígena, né? Se recuperando. É importante esse segmento posterior. Ele não vai precisar de uma reabordagem cirúrgica. Então agora, a condição dentro da UTI é importante para que ele possa se recuperar e ter o desenvolvimento normal como qualquer outro bebê. Então agora, a gente vai ensinar o bebê.